Música Nem saímos para a trilha ainda O Lira perdeu o que ali? O carburador Perdeu o carburador Lira? Vai pra casa meu corpo Aí no Bosco me disse, está toda revisadinha Falei, leva ferramentas para todos O Bosco me disse, vem Estava toda revisadinha Só assistente Meu dor, o coração caindo fora Está dentro Vem para o corpo de Deus Música Puxa 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 Tchau, tchau. 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 E vem, né? E veio, e veio, e veio, 728, ficou no cavaco. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Está com a embreagem enforcada, né? Ela está com a embreagem enforcada? Tem que vir mais seguido treinar aí Vai com ela, vai com ela Ela demora para soltar? Esses manetes ali já... Marcelão, vem Marcelão Ele vem, ele vem Ali ficou ali Ficou lá, ficou Não, não tem recluso essa moto aí Ele abriu os buracos aqui que está louco Olha, vocês pegam e vocês não conseguem nem arrancar lá embaixo Como é que ela cola os discos? Proem, proem Ela cola os discos? De e-e-e-e-e-b Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ficou aqui no cavaco. Ciclera, ciclera. Ciclera, ciclera. Ciclera, ciclera. Ciclera, ciclera. Ciclera, ciclera. 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 Ciclera, ciclera. 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 Foi com a ajuda, hein? Ô Júlia, volta lá atrás E aí Eu passei, ó, vai ver na filmagem, passei erradinho Me ajuda Vamos, vamos, vamos Vamos. Posso. Vamos, vamos, vamos 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 Eu tenho que falar Vem lá, levanta Vem lá Vem lá Vem lá Vem lá Não foram os primeiros que fizeram isso, hein? Vai Vem lá Vem lá Vem lá Vem lá Vem lá Vamo Carajo! Vamo Carajo! Vamo Carajo! Sim, eu vou fazer o que eu queria ir lá. Vamo a dar um tiro, tirou! P***** 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 Ele tem a linha, essa linha aqui O cupe de ouro, perdeu aqui, o cupe já tá levando a bota Já? Já? Estou furando Eu quero o mesmo fazer sem soltar a bota Não, não é essa aqui, Claudio, não é? Então vamos adiante Só que depois não consigo passar pra fazer o mar Sim, vamos lá Eu não faço ideia, só que chegou a metade, não parava Essa aqui é a trilha, a trilha dos cotovelos A pior trilha do mundo O problema é a filha Essa aqui que eu acho o pior do coto Pode ver essa aqui Não, 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 não Eu tenho uma provocação pra dar um tempo Alguém no bala, alguém no bala, vem também toda Eu não sei É? Eu ganho o jeito, eu vou parar pra assistir Ninguém vai correr Pode soltar pra baixo, Claudio Não vai virar o bala Não faz nem pecado só agora Vamos ver 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 Obrigada Ai ai Não é que ele passou? Tem que descer na moto Ninguém desceu até agora Vamos ver Olha o Julio Todo mundo desceu e chegou na moto Mas olha Tem que ficar em cima, Vera Não, não, não Não, 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 não Porque os caras aí tem as motinhas de mulher aí Ai 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 É curva cara, isso aqui é curva Desce, vai mais Fizeram uma aposta aí galão Quem embarcar em cima, quem quiser sair em cima da moto Não paga Vai quebrar a moto por nada Eu queria passar em cima Vai estragar a moto por nada Vai um pouco mais Vai pra frente Não vou pagar a conta Olha, olha, olha Quem é que puxa pra cima agora? Olha, olha Enquanto o Gabinesco passa despercebido aqui Olha ali Tu tinha que ter vindo mais pra cima né Puxa a traseira Puxa a traseira Eu não vou rir muito porque sabe Sabe né Sabe né Eu não vou rir muito Agora é só alegria, só alegria A CIDADE NO BRASIL